Eu te volto da NJ Chegou aqui de semana, todos querem te ver Só alegria, nós estamos no verão, hoje já veio São Paulo, Zona Azul Todo mundo arrombado, calor, céu azul Aproveitar o sol, encontrar os camaradas com basquetebol Não pega nada, estou a uma hora da minha quebrada Logo mais, quero ver todos em paz Um, dois, três, Carlos na calçada Feliz e agitada, aqui, toda pregoizada As garagens abertas, eles lavam os garros Desperdiçam a água, todos fazem a festa Foram os destinos, vagabundas, motocicletas Coroa, rico, boca aberta, isso é a predileta Vento fluorescente, queimada sorridente A mesma loura burra, circulando como sempre Roda a banca dos trebões, o Guarujá Outros não se esquecem, a minha não se cresce Sou assim, tô legal Até me leve a mal, maliciosa e realista Eu sou eu, mano braço E aí? Me detrato bons altivos pra não ser Olha o meu povo nas favelas e vai perceber Daqui eu vejo o Macaranda do ar E aí? Todo equipado e o tiozinho do ar Costosinhos ao lado, estão indo ao parque Eu moro com brinquedos eletrônicos Automaticamente eu imagino A molecada lá da área como é que tá Provavelmente correndo pra lá e pra cá Jogando bola, estáço na chuva de terra E todo jeito brindar E aí? Brindando palavrão, é um jeito deles Eles não tem videogame, mas existem televisão Mas todos eles, todo um só pode ser Camila da violão A única proteção Do último na capa, pra Noel esconder o simbrio Brateado, brilhava no meio do mato Um menininho de 10 anos achou interessante Era de ferro, com 12 balas, 81 Que de ano foi melhor pra muita gente E aí? Eles também gostariam de ter bicicleta De ver seu pão fazendo burper, tipo a queda Noção de ir ao parque e se divertir E que alguém hoje se nasce a dirigir Fazer lição que eu em paz e mesmo assim é um sonho Vire semana no parque, tô tão foda Vamos passear, vamos passear, vamos passear, vamos passear no parque Deixa o menino brigar, vamos passear Vamos passear, vamos passear Vou regar a praia, vou regar a praia Vou regar a praia, vou regar a praia Olha aquele com menino da hora Olha aquela foada, olha aquele campo Olha, olha quanta gente Vem sorveteria, cinema, piscina quente Olha quanta barra, olha quanta menina Vem aí, vem essa barra, nem se tá mentindo Tem corrida de caixa, dá pra ver É igualzinho que eu vi homem na TV Olha só aquele clube que da hora Olha o pequinho vendo tudo do lado de fora Nem se lembra do dinheiro que tem que levar Do seu pai, tem louco que tá no tempo do bar Nem se lembra de ontem, de ouro no futuro Ele apenas sonha através do muro Milhares de casas amontoadas Ruas de terra, o céu morra, minha área me espera Fritaria na feira, vamos regando Pode crer, eu gosto disso, mas calou no mono Na periferia a alegria é igual Depois de meio-dia a euforia é geral É lá que moram meus irmãos, meus amigos E a maioria por aqui se parece comigo E eu também sou pão, bambam, bambam O que manda o pessoal desde as dez da manhã Está no samba, creche, atenção no repito E atenção no aporte Pode crer, meu aporte É o público, minuto, ruim, faixa a renda da cidade Comunidade, zona sul É, dignidade Tem um corpo no escadão A tiazinha desce o morro Polícia, a morte Polícia, a salvação Ataque não foi do bem, o clube poliesportivo Pra molecada frequentar, tem um incentivo O investimento do lazer é muito espaço O centro comunitário é um fracasso Mas aí, simplesmente destruir está no lugar certo Ttb e cocaína, sempre proteto A cada destina, 100, 200 metros Pode crer, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo Que isso dá os nossos, ideia, ou propósito O produto é agradável, o escravo inevitável Todos estrangeiros que estão no nosso gol Pra matar, pra matar O B, E, R, D, A Como se fosse o T, A e o P, Nego Sete horas, sábado, quarto de dezembro Uma bala, uma moto, com dois intensivos Guardaram o nosso mundo, o que fazia o morro mais feliz Indiretamente ainda faz Quando o Rogério seja em paz Pode acreditar, vigiando lá de cima Quem, 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 quem A molecada, você tá em mim Vamos patear o passe Deixa o menino de cara Vamos patear Pode ver Vamos patear Vamos patear Vamos patear Vai, 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 vai Não tem tempo, não tem tempo Não tem tempo, não tem tempo Eio, vai, 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 vai Valeu, eu vou fazer pela paz Um cheque abusando da nossa liberdade de expressão Um dos pontos de medo que os jogadores da ser o nosso país O país está em tudo, tudo é fompação Com a autoconhecimento, legúncia e diversão Nas ruas de São Paulo, no Brasil, no Brasil O país está em tudo, tudo é fompação